Onde é isso? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou jogar esse jogo de minhoquinha Vamos lá começar Aqui eu sou uma minhoquinha, olha que fofa Fofinha, né? Eu sou uma minhota gorda Não sei se vocês estão aí Minhota da Frosa, gente Ai, é só comer Minhas comidas tem, tem essas obras Eu gostei, são uma dessas cobras Eu morri, gente Vamos começar de novo, eu vou passar